E agora há pouco a gente mostrou a reportagem sobre o Tiquinho Soares, do Botafogo. Ele é de Souza, na Paraíba, para onde a gente vai voltar agora na estreia da série Vida D. Um abraço para o pessoal de Souza. Nessa série a gente vai acompanhar sempre duas pessoas. Uma que trabalha na elite do futebol brasileiro e outra de uma divisão bem menos badalada. A gente conversou com jogadores, técnicos, árbitros e nesse episódio de estreia, os dirigentes. Quando as luzes do estádio já apagaram. Prazer, professor. Nós vamos acompanhar a sua rotina nas próximas semanas. Hoje a câmera vai ficar o tempo todo focada no seu. É, pode falar sacanagem. No lugar onde as câmeras não entram. Muito bem. Ai, eu sou louco. Estamos jogando a última divisão do estado. A gente tem que ter no jogo, porque ele se mostrou que você é uma excelente profissional. O árbitro é um ser humano com muita passiva. Eu, como qualquer outro ser humano. Os bastidores. O roupedo me ligou agora, Rafael, dizendo que os meões do time estão deteriorados lá e eu vou ter que comprar. Dos protagonistas. Gol! Tu ia tomar uns seis agora. Ai, ele ia tomar uns seis da lata agora. Ele vai fazer o gol e vai comemorar com a gente. Vamos comemorar com vocês e falar assim, ó, garoto. E os momentos deles, gente como a gente. Ó, tem um mostro mais de umas frutas vermelhas escuras. Essa é a vida dele. Eu tenho um teto aqui que eu trabalho com ele. Agora, se você tiver um atleta no meu teto, salarial, você já sabe quanto é. Pode ligar pra mim. Se for interessante, a gente contrata. E não é o Barcelona, não, amigo. É o Dino. De Fortaleza pra Souza. É uma distância grande, né? Que vai muito além dos limites geográficos. Mas o mundo da bola, mesmo em realidades tão diferentes, é fácil a gente encontrar muitos pontos que unem o glamour da Série A do futebol brasileiro com o raiz da quarta divisão. Eu sei que ele lá é muito mole e recife, ele vai, né? Ele vai utilizar o cara. Bora, 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 capim. A gente acha que ele tá ali, dá um clipe, pode desativar. Faz pra gente mesmo, né? Ele se tipou, fiz alguma coisa, mas é com ele. Eu tenho camisa 10 mesmo? Presta, resolve o problema. No alto sertão paraibano, a porta de entrada já mostra que você está pisando ali, alguns milhões de anos depois deles. Quase tudo em Souza remete aos dinossauros. E a herança vai muito além das pegadas que eles deixaram por lá e fizeram a cidade virar ponto turístico para os arqueólogos. Toda hora que você tá numa discussão mais polêmica em relação ao tema futebol, a gente sempre coloca. Rapaz, a gente tem sangue de dino, ninguém pipoca pra dar. Ah, é. Coisa linda, meu sertão, sertão dos dinossauros. Coisa linda aqui, né? Europa, não é lugar nenhum do mundo. Aqui é no sertão da Paraíba. É o vado dos dinossauros aí, ó. Salve o dino. Salve o Sousa, o Sporting Cruz. Aldeone vive intensamente esse lugar. Ele fundou o Sousa no início dos anos 90, já foi jogador, treinador e acumula a função de presidente do público advereador na cidade. Essa terra ele conhece bem. Aqui é a túmula do amendoim que fica aqui atrás, né? Aí não deixa o treinador trabalhar. E aí como é que a gente faz? Pega a bandinha e coloca atrás. Aí a túmula do amendoim que fica afastada. É o anticorneta. Anticorneta. A corneta que toca aqui é a da bandinha, ó. A corneta é o menor dos problemas para um time que disputa a última divisão do futebol brasileiro. O Sousa não tem um centro de treinamentos. Treina no estádio em que joga. E nos fundos, o espacinho humilde da sala do presidente. Computador, aqui tem impressora, aguinha para a gente fumar. Na Série D, a primeira batalha é para conseguir colocar um time em campo. 1x0 a liderança é vitória, que vale a 3 pontos. Para um clube de Série D pagar o mesmo valor da transferência de um atleta para a CBF da Série A, eu acho injusto. Vai dar R$ 2.250,00 para você regularizar um atleta. Com menos de R$ 100.000,00, você não bota seu time para treinar. Eu tenho que ter R$ 1,5 milhões para poder o time não ter sufoco durante o ano. Dirigente ídolo. Vamos combinar que é algo raríssimo, né? Ele revolucionou a gestão do clube. É o emblema do nosso time hoje, falando em referência da Série C à Série A. Ídolo absoluto. É um cara que nos representa e a gente tem total responsabilidade em elogiá-lo. Marcelo Paz assumiu Fortaleza quando o clube já estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Havia oito anos. Agora já são dois anos seguidos jogando a Libertadores da América. Isso é prestígio conquistado. Entenderam agora a moral que ele tem, né? É o Laís, se Deus quiser. Sempre no primeiro dia de treino tinha uma faixa dentro do campo. Acesso é obrigação. A gente tem o sentimento do torcedor. Em 2023, o orçamento do Fortaleza ultrapassou os 200 milhões de reais. É o maior da história do clube. E aqui é um espaço que a gente está fazendo para os jogadores. A gente procura fazer muitas coisas aqui em parceria com os jogadores, né? Parte desse recurso, a gente casou com a premiação que tinha para pagar para eles. E aí, e aí? Como é que estamos aqui? O Paz vai todos os dias ao moderno CT do Fortaleza, que conta com quatro campos, duas piscinas, academia e tudo o que um time de Série A precisa. O presidente faz questão de bater esse papo com todo mundo. Tudo que tem aqui dentro, ele tem a organização de tudo que tem aqui dentro. Tudo. Gestão de sucesso. É saber também dar uma aliviada quando precisa. Jogador na balada, por exemplo. Pode, porque não? O jogador de futebol, em geral, eles são jovens. E o jovem, ele tem a vontade de se divertir, o solteiro de paquerar e tal. Isso é normal. E a gente não controla todos os minutos do jogador. A gente controla quando ele está aqui dentro, cinco, seis horas. Nós somos seres humanos, nós temos uma vida fora do profissional. Então ele entende muito bem esse nosso lado desportista que é aqui, esse comprometimento que nós temos. Mas quando sai daqui, ele também entende que é importante para a cabeça, para poder se esvaziar, esparecer, descansar. Hoje tem emoção aqui no Estádio Dom Marizão, conhecido como La Bombonera do Sertão da Paraíba. Quem manda aqui é o dinossauro verde do sertão. Esse negócio de incentivo para ganhar, o famoso bicho de premiação. Você é a favor, você é contra, vai ter nesse jogo? É jogo de seis pontos, né? Tem que ter uma ajuda, tem que ter uma... O cara corre mais se você dá o bicho? A motivação é outra. Você, quando eu assisti um jogo, que os jogadores estão dando carrinho na bola, estão dividindo, estão vibrando. Aquela vibração que pode ir atrás que tem. Que tem bicho. Jogador, dependendo da vitória. Presidente, dá para apagar a caixa de cerveja? Eu digo, não, três. Três, três, acho. Opa! Vai, pírode! Pírode! Separa o bicho, viu, presidente? Porque, faltando três rodadas, o Souza segue vivo, lutando pela classificação para a segunda fase da Série D. Cadê? E aí, gente? O Fortaleza se classificou para a segunda fase da Copa Sul-Americana. É o décimo segundo do Brasileirão da Série A. Hoje à noite, enfrenta o Atlético Paranaense em casa. E é possível sonhar mais. Se você chegar para um torcedor do Fortaleza em 2017 e dizer assim, cara, não se preocupa. Não vai só sair da Série C, tu vai para a Libertadores. Ele seria chamado de maluco. Ninguém acreditava que o Fortaleza iria para a Libertadores em quatro, cinco anos. Da Série A à Série D. Mesmo que separados por um abismo financeiro e realidades completamente diferentes, em qualquer time do mundo, o trabalho de um presidente é o mesmo. Afinal, para ser um dirigente de sucesso, é preciso também de algo que nenhuma faculdade no mundo ensina. Se nasce com isso. A paixão. Faça o seu melhor. Dentro dos recursos que você tem. O que importa é a sua vontade, o seu desejo, querer fazer diferente, mudar a sua realidade, no seu bairro, na sua comunidade, no que for. Se você for olhar para a pré-história, qual é o animal que simboliza a pré-história? É o dinossauro. E na hora de vamos ver, é por sangue do Dino que a gente apela. Tá aí, tá aí. Cego linda. Valeu, valeu. E aí, Marcelão? Boa demais. Tchau, tchau. E aí, Marcelão?